Olha, Vasco, bem-vindo! Obrigado. O Vasco, que na semana passada começou como grande especialista em redes sociais, está aqui hoje para nos falar de uma rede social que é o Instagram, que é a minha preferida, comecei por dizer. Não sabia. É a minha preferida. Ah, e hoje, antes de começarmos o programa, esteve-me a apresentar uma máquina que tira fotografias 360 e dentro de momentos iremos colocar esta fotografia na página do Facebook do Olá Maria que eu estou à espera que você em casa faça um like. Para já, Vasco. Porquê o Instagram? Por várias razões. Uma delas é que ela está a completar 4 anos de existência. Já? Portanto, é uma rede social que foi comprada por Facebook e que tem tido muitos utilizadores. Tem, neste momento, 400 milhões de utilizadores. Portanto, foi no dia 9 de Abril que foi comprada, aliás, fez 4 anos no dia 9 de Abril que foi comprada. Ela existe há mais tempo. E por isso, como ela já tem há algum tempo, merece aqui alguma atenção, especialmente porque saiu uma grande atualização, que são os vídeos de 1 minuto, de 60 segundos. Até aqui eram 15 segundos. Certamente utilizas também os vídeos de 15 segundos. Por acaso, eu fiz um post de um vídeo, mas foi um curtinho. Ok. E o vídeo é cada vez mais consumido. Aumentou nos últimos 6 meses 40% e, por isso, eles optaram por aumentar de 15 segundos para 60 segundos. A capacidade. Ainda não está disponível para todos. Portanto, se alguém for tentar e não tiver, tem que aguardar até a aplicação ser atualizada. E, para além desses 60 segundos, é possível também carregar vários vídeos. Ou seja, eu posso juntar várias peças de vídeo e formar um. Portanto, edita o vídeo com várias peças e publica. Tenho uma pergunta. Sim. Eu acho que quis pôr música no meu vídeo e não consegui. Pois. Podemos é ocultar o som do vídeo na edição. Isso é aquilo que nós podemos fazer. Mas não conseguimos ainda ir buscar uma música para... Pois não. Pois não. Isso ainda não conseguimos. Mas isto é uma boa dica. Fica a dica para o Instagram. Instagram. Sejam atentos a lá, Maria, que nós deixamos aqui outras dicas. Damos muitas dicas, interessante. Se tivesse dificuldade. Porque se eu quisesse pôr uma música escolhida por mim, ou fazia o vídeo ao som dessa música, certo? Certo. Ou então, como é que eu conseguiria pôr? Há uma solução, a mais rápida. Existem várias soluções alternativas não nativas. A mais rápida é, por exemplo, com a aplicação Magisto, em que tem uma função específica para Instagram. Fica já nos ainda 15 segundos. Ele junta várias fotos e vídeos, aqueles que eu selecionar, e aí sim fica com música e ele publica daí para o Instagram. Portanto, uma solução alternativa é eu poder, nesse Magisto, produzir a minha peça de vídeo e partilhar para lá. Existem outras, como o Google Fotos, ou outras aplicações de edição de vídeo muito fáceis. Mas, nativamente, é essa a alternativa. Portanto, esta é uma das grandes apostas e novidades também do Facebook. com a capacidade de fazermos vídeos superiores a 15 segundos, apenas com 60 segundos. Podemos cortar e editar diferentes partes de vídeos e colá-los todos num só. Portanto, acabam por ser boas novidades para quem está atento e quem utiliza esta rede social. Sem dúvida. Quem utiliza esta rede social, também se percebeu, ultimamente, que, por exemplo, aparecem algumas páginas ditas patrocinadas, não é? Exatamente. Isso vem a propósito também aqui de uma questão interessante, ainda bem que falas nisso. Que é, só há duas formas de eu ter visitas ou cliques ou vendas, pelo menos diretas, através do Instagram. Uma delas é essa mesmo, que a referiste, que é através de publicidade. Portanto, os links patrocinados, ou as imagens patrocinadas, ou os vídeos, ou aplicações também, são alguns dos tipos de publicidade, em que, através do feed do Instagram, se alguém tocar com o dedo, alguém clicar, vai ter, então, uma página, um vídeo ou outro recurso. Outra forma, não tão eficiente, é no perfil, portanto, na biografia, posso ter um link clicável, mas nós não consultamos os perfis, quase nunca consultamos os perfis. E, portanto, essa é a única forma de eu ter visitas ou ter vendas, já que o Instagram não é uma rede social de obter tráfego, é uma rede social de notoriedade, de engagement, de interação, e por isso é que partilhamos imagem, vídeo, é bom aqui para o canal e para quem quer notoriedade e publicar os seus conteúdos. Uma pergunta, como é que conseguimos pôr as nossas imagens naquela página da pesquisa, onde tem a lupa? Bem, aí é utilizar as hashtags adequadas, portanto, o Instagram é uma rede... Ah, não sabia disso! Uma rede social, uma das redes sociais, em que a hashtag é muito importante, tal como o Twitter também é importante, no Facebook não, funciona mal, a hashtag. No Instagram é importante utilizarmos hashtags, a hashtag oficial do programa, a hashtag oficial do Porto Canal, e depois outras hashtags relacionadas com o lifestyle, com aquilo que se passa aqui, para ser mais facilmente encontrado quando alguém vai pesquisar, porque a hashtag é muito importante no Instagram. Ah, não, mas isso eu sei e funciona, mas depois há uma página que aparecem fotografias aleatórias. Que fotografias são essas? Sabes quais são? Provavelmente devem ser as fotografias relacionadas com o que foi identificada. O perfil que deve ter sido identificado. Achas que é isso, Básco? Provavelmente será, se é aquilo que eu estou a imaginar... A imaginar? Por acaso, não tenho aqui o Instagram aberto neste iPad. Ou seja, podem gerir de uma só aplicação várias contas. Até aqui não era fácil conseguirmos isso, e por isso essa opção com as 5 contas é muito interessante. Na tua opinião, quem é que utiliza mais o Instagram? É um público, apesar de ser um público mais jovem, a média são os 40 anos de idade. Portanto, não é um público tão jovem como era inicialmente. Não, mas que não. Tal como se calhar acontece agora com o Snapchat, se bem que é uma rede social tipicamente jovem, mas o Instagram é muito utilizado por todo tipo de público, por isso devemos não estar presentes com a nossa conta, portanto só há um tipo de conta, não há páginas em perfis, há contas. Devemos criar lá a nossa conta, e uma coisa que podemos fazer, também que é interessante, é ao partilhar do Instagram, poder partilhar para outras redes sociais, nomeadamente para o Facebook, já que pertence ao Facebook, e acaba por gerar bastante interação, por poder aplicar os filtros. E é uma forma do Facebook conseguir manter-se um bocadinho à tona, não é? Porque há essa interação, cada vez se utiliza mais o Instagram, e é uma forma de o Facebook continuar a ser utilizado, não é? Porque é fácil, os que estão no Instagram e partilham. Sim, sim, sem dúvida, muito fácil de utilizar, sem dúvida. Olha, para terminarmos a nossa conversa, consideras que estamos a falar de uma rede que vai continuar a dar o que falar nos próximos tempos, sempre com novidades? Sem dúvida, enquanto pertencer, e que irá pertencer ao ecossistema do Facebook, que tem WhatsApp, Facebook, Instagram e outras tantas, ainda vai dar muito o que falar. Aqui a questão que se coloca, que muitas vezes colocam é qual é a rede social que vai estar a dominar dentro de alguns seis meses, um ano. Essa pergunta provavelmente ninguém sabe responder, porque as coisas mudam muito rapidamente. Agora, que neste momento é, e nos próximos tempos, a curto prazo será, sem dúvida, o Instagram tem feito muitas inovações. Algumas até um bocado, estou-me a lembrar da questão do algoritmo que falamos na outra semana. Acomendou, não agradou a todos, ativar as notificações para sermos notificados quando a página publica, ou então vai para o algoritmo, o que leva, se calhar, as páginas a investirem em publicidade, porque tem muita procura. Mas o Instagram lançou várias aplicações, há algum tempo atrás. Uma delas, a mais recente é a Boomerang, que é aquela que permite criar a animação. Pois que aparece, não é? Exatamente. É uma espécie de um gif, é um mix entre um gif e um vídeo. E fica a andar para a frente e para trás, portanto é muito giro. É parecido àquilo que o Facebook agora permite nos perfis colocar uma foto ou de capa em vídeo. E vídeo. Só nos perfis, não em páginas. Portanto é esse conceito que está muito a ser utilizado, esse mix entre gif e vídeo. Tem também a aplicação Layout, que permite compor várias imagens, juntá-las todas numa e partilhar. No Facebook e no Instagram e em várias redes sociais, portanto o recurso fica disponível. E uma outra, menos conhecida, é o Hyperlapse. Não faço ideia que seja. Este Hyperlapse, que por acaso funciona em iPad e iPhone, não funciona em Android. Ela já foi lançada talvez há dois anos. Não é muito conhecida, mas é uma aplicação muito interessante. Olha, lanço aqui o desafio até para fazerem. Porque ela permite gravar em um local físico, por exemplo, um hotel, um restaurante, um espaço, uma estação de televisão. Ele depois acelera esse vídeo e estabiliza-o. Porque se eu gravar agora com o telefone a sair daqui e subir as escadas, vai ficar muito tremido. Não dá para consumir esse vídeo. Não. Então... Dá, mas ficamos um bocado enjoados. Exatamente, ficamos um bocado enjoados. Então ele suaviza quase como se fosse uma filmagem de drone. Fica muito suave. E esse Hyperlapse é excelente para produzir esses vídeos acelerantes, para mostrar um determinado espaço físico. Faz sentido para espaços físicos ou para um passeio ou algo do género. E depois esse vídeo pode ser partilhado em qualquer rede social, no Instagram e em qualquer rede social. Muito bem. Então deixamos aqui boas informações relativamente à rede social Instagram. Muito obrigada, Vasco, pela presença aqui na Lá Maria. Vemos-nos na próxima semana. Para já seguimos para a cozinha. E aí E aí E aí Obrigado.